Oi pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem! Estou fantástico! Amigos, se vocês querem dar apoio para nós, pelo menos vocês vão assistir comercial 30 segundos, tá bom? Quando assistir 30 segundos vai ajudar para nós muito Isso pessoal, vocês sabem o comercial, não pulem os comerciais gente Por favor, assistam pelo menos até 30 segundos, que aí vocês já vão dar uma força muito grande para a gente, né? Isso mesmo! Não se esqueça de curtir o vídeo! Hoje a gente vai levar o Davi para consultar mais uma vez no médico, que hoje tem a consulta marcada dele Hoje os nossos vizinhos de baixo vêm lá para a gente, a gente chamou eles para jantar, eles chamaram a gente A gente tem que chamar eles também, meu Deus do céu, esse pessoal, né? Esse pessoal não sabe dirigir carro não, esse pessoal é todo maluco, meu Deus do céu Pois é, voltando ao assunto, aí os nossos vizinhos vão chegar hoje, a gente vai ir para casa, arrumar casa fazer comida E aí eu quero convidar vocês para passar esse dia com a gente também Até que enfim, faz tempo que eu estou querendo esse negócio, vamos olhar o quê? Chegou rápido, né? Você comprou quando? Antes de ontem? Aham Chegou rapidão Eu estou muito animado, amigos Faz tempo anarchido Papai Aliás awi mol beeping Rádio para carro ἢe Kreho Acum Eu comprei isso Nossa rádio tinha problema para volume Também, não estou pegando o final bem A gente não consegui colocar para andar também O nosso rádio do carro é velhinho, nosso carro é dono de 2007, o rádio também é de 2007. Gente, imagina a qualidade da tecnologia. O que? Olha, tem controle. Olha que chique. Quanto custou? 271. Uou! Todo mundo fala que esse rádio é bom. Mostra pro pessoal. Pergunta se é bonito. Tá vendo como é a moda desse negócio? Nem CD não tem mais lugar de colocar CD. E o nosso é de toca-fita ainda, gente, o nosso do carro. Não é nem CD, é toca-fita. É mesmo. Bom dia, pessoal. Estamos em outro dia, então eu não consegui gravar pra vocês porque ficou muito corrido. A gente teve que arrumar a casa e fazer comida, a gente chamou os vizinhos pra vir em 7 horas. E a gente foi jantar 8 horas. Agora a gente tá aqui fazendo café da manhã. Olha só o nosso café da manhã aqui, tem o Smith. Chá com o Smith, amigos. Olha, o Davi gosta de o Smith, ó. Davi tá detonando o dele. E quando eu tava procurando alguma coisa pra gente assistir, eu encontrei aquela novela que vocês gostam muito que tá passando no Brasil. Aqui na Turquia é Ask, Ask, Memnu. No Brasil é o que? Você lembra o nome? Amor proibido. Amor proibido, sim. Amor proibido. E aí, eu falei pro Serkan Bebem, várias pessoas pediram pra gente falar sobre essa novela. Aí o Serkan falou, eu já assisti essa novela que passou em 2008 aqui na Turquia, não foi? Já eu assisti e fiquei nervoso. Até o que tá acontecendo? Eu fiquei assim, eu estranhei com o Serkan falou que assistiu essa novela, porque eu Serkan não assiste novela. Mas tinha uma novela que a gente assistia junto aqui que chama Karagül, rosa negra. Vocês sabem que aqui na Turquia tem rosa negra, né? Esse também tava muito bom, né? É, legal essa novela. Então, gente, eu fiquei aqui admirada dessa novela. Até agora só sei o nome da menina nova, que é a Birtes. Ela casou com um homem velho, mas a mãe dessa Birtes quer casar com esse homem mais velho, mas essa Birtes é apaixonada por um menino lourinho. Outra, ele tem uma namorada morena. Aí tem outra menina que tá apaixonada por ele. Todo mundo tá apaixonada por esse menino e a mãe da Birtes tá apaixonada pelo homem mais velho porque ela tá interessada em dinheiro. Bora fazer outro vídeo sobre o que tá acontecendo na novela até começar, até o final. Ah, até o final. A gente vai fazer amigos. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Fala, Maiara, o vídeo sobre a novela, porque o Serkan sabe mais sobre essa novela do que eu. Nem eu assisti, nem sabia que existia essa novela. Tá repetindo agora, porque passou em 2008, até repetindo agora. Qual é o canal esse? Canal D? Não. Canal D. Canal D. Tá repetindo o Canal D. Tá aqui, gente, a novela. É o pessoal na cozinha. Esse aqui é o pessoal que trabalha pro pessoal rico, né? Rico não, milionário. Bom, pessoal, estamos aqui nós no carro mais uma vez pra ir no médico. Sabe por quê, gente? A gente foi no nosso médico, né? O nosso médico da gravidez. Aí ele falou que eu preciso fazer uma ultrassom. É aquela de 20 semanas pra ver todo o corpo do bebê se tem algum problema, pra olhar todos os órgãos e tal. Gente, não se preocupem que o Davizinho, ele tá na cadeirinha, tá com o cinto dele. Ele gosta de colocar a mão pra fora, assim. Então, o médico falou pra gente, que ele deu a ideia da gente fazer no hospital público, porque eles cobram 350 litros pra fazer esse teste. Ele falou, se vocês quiserem, vocês podem fazer no hospital público, no hospital da universidade, no hospital em que o Davi foi operado. Então, a gente falou, tá bom. Então, hoje a gente tá indo lá pra marcar a consulta. Que agora eu tô com 17 semanas. Quando eu tiver com 18... Eu vou ter que fazer essa ultrassom até no máximo, até que dia de agosto? 3 de agosto. Até dia 3 de agosto é o dia máximo pra fazer essa ultrassom. Então, a gente tá indo agora pra já deixar marcado, né? Porque o hospital público tem que marcar o antecedência. E a gente tá indo agora. Outra coisa que me deixou preocupada, no dia que a gente foi no nosso médico, que eu até esqueci de falar pra vocês, foi que o médico falou que ele viu alguma coisa no coração da bebê. Agora a gente já pode falar da bebê. Ele falou que tinha uns pontos brilhando no coração da bebê, mas ele falou que não era pra gente se preocupar. Porque se fosse alguma coisa séria, teria mostrado no ultrassom de 12 semanas, no exame da translucência no carro. Ele falou que é pra gente ficar tranquilo, mas aí que por 20 semanas a gente vai ter certeza se tem alguma coisa no coração da bebê. Pessoal, acabei de entrar no carro. A gente chegou aqui no hospital, eu peguei minha fichinha, era 2h25 da tarde. Eu fui atendida 4h25 da tarde. Esperei esse tempo todo lá. Aí a mulher que me atendeu fez um monte de perguntas. Pergunta idiota assim. Qual é o teu tipo de sangue? Primeira gravidez, segunda gravidez, o primeiro filho nasceu de quantos quilos? Ela nasceu de parto normal ou cesárea? Eu falei de parto normal. Depois ela perguntou, nasceu com quantos fios? Eu falei com 3,9kg. Depois ela fez uma cara assim, eu falei, é, doeu muito. Aí tá bom, depois ela falou, vai lá e pega outra ficha pra fazer a ultrassom. Eu esperei 2h. Depois ela mandou pegar outra ficha, esperei mais meia hora pra fazer uma ultrassom que demorou 1 minuto. Aí depois, porque essa ultrassom que a gente fez foi pra marcar aquela consulta que eu falei pra vocês, que é uma ultrassom importante. Que aí o nosso médico falou que se a gente quisesse fazer nesse hospital, é que a gente podia fazer. Porque aqui a gente não vai pagar nada. No nosso hospital é 350 liras. Pelo amor de Deus, gente, nunca na minha vida eu fui tratada desse jeito como eu fui tratada hoje aqui nesse hospital, não. Pelo amor de Deus, eu tô indignada. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu quero que essa mulher que me atendeu vá tomar no olho do cu dela. Eu tô com tanta raiva. Vocês nunca me viram falando assim, né? Mas eu tô com tanta raiva. Tô com tanta raiva. Tô com tanta raiva que eu não sei nem explicar pra vocês com tanta raiva que eu tô. Sabe, eles estão, assim, ignorantes com as pessoas, sabe? Trata todo mundo mal. Porque quem vai pro hospital público aqui é quem não tem dinheiro pra ir pro hospital particular, né? E eles tratam as pessoas assim, sabe como é isso? Se for ser de mal, sabe? No Brasil deve ter problema assim também, né? Com certeza. Quando eu tava grávida do Davi, eu fui até 20 semanas pro hospital público lá em Istambul. Nunca ninguém me tratou mal assim, sabe? A gente nunca esperou tanto tempo na fila assim, até pro Davi. O Davi já foi operado, a gente trouxe ele no hospital várias vezes e a gente nunca foi tratado assim. Hoje essa mulher, essa desgraçada do cacete, aparece na minha vida pra encher meu saco no dia do meu aniversário. Então, aí ela marcou a consulta, né? Que é, ela marcou pra dia 27 de julho. Eu falei, a gente não vai poder vir dia 27 de julho porque a gente vai viajar. Ela falou, eu não posso mudar essa data. A gente que eu mostro a mulher lá, acho que ela é médica, né? Ela falou, mas eu posso pegar ela uma semana antes. Ela falou, a gente não pode dar uma semana antes. Aí depois essa mulher, a desgraçada, mandou eu sair da sala e falou, a gente vai olhar, espera aí. Aí eu esperei mais 10 minutos. Aí ela falou e ela mudou pro dia... Que dia que a gente vai vir? Eu até esqueci, dia 2 de agosto? Dia 2 de agosto a gente vai vir fazer essa ultrassom. Nosso médico falou que até dia 3 de agosto a gente pode fazer. Gente, ela toda ignorante, sabe? Falando assim, ignorante, sabe? Sem nenhum respeito com as pessoas. Falando, ah, eu mudei essa data aqui, mas depois vocês não vão falar que se tiver algum problema com o bebê, se o bebê tiver alguma doença, se tiver alguma coisa com o bebê, depois não vão falar que a culpa é nossa, que a gente pegou vocês tarde, não sei o que é que tem, assim, é que tem. Aí depois o Seca falou pra ela, ah, então vocês fazem alguma coisa aí e a gente assina depois. Escreve em algum lugar e a gente assina depois. Depois ela falou que era pra gente assinar esse negócio. Ela falou que mulher idiota, cara, o jeito dela de falar, sabe? Que raiva, eu quero que essa mulher... Sei lá, não vou nem falar, sabe? Mas tô com muita raiva, cara. Tô com muita raiva. Foi a primeira vez na minha vida aqui na Turquia que eu passei por uma situação, assim, de esperar tanto e ser mal atendida, assim, sabe? A gente não pegaram pra outra, só olharam o tamanho da cabeça do bebê, olharam o tamanho do feio do bebê, não falaram nada. Não deram nem uma fotinha do bebê, não deram nem uma fotinha do bebê, não deram nem uma fotinha do bebê, nem nada. Não falaram nada, só olhou, mediu um minuto lá, depois parou, só, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas é assim, gente, quando as pessoas têm dinheiro, essas pessoas demonstram tanto respeito, né? Eu tenho certeza que essa mulher, quando vê alguém rico, assim, ou algum médico, ela fica toda boazinha, parece um cachorrinho e coloca os rabinhos no meio da perna. Tenho certeza que é assim. Porque os humanos são assim. Estou eu aqui, indignada, morrendo de raiva, morrendo de tristeza. Agora a gente tá indo pra casa, já é 5h20 da tarde, eu nem liguei pra Odileia ainda. 5h20 da tarde, a gente chegou aqui, era 2h30, a gente tá saindo aqui 5h20 da tarde, então eu fui maltratada desse jeito. Porque tratada sem respeito, né? E eles agem assim com todo mundo, não foi comigo não, o jeito deles assim, sabe? Dia a dia de mal com todo mundo, assim. Sabe o jeito dela de falar assim, ah, se o bebê tiver algum problema, se o bebê tiver doente, se nascer doente, a culpa não vai ser nossa, porque a culpa vai ser de vocês, que vocês pegaram, quiseram fazer o negócio depois, tarde. Mulher sem vergonha. E a da mãe. Pessoal, eu ainda não tô conformada, já tem 10 minutos que a gente saiu do hospital, tá aqui o Davi, 10 minutos não, que tem... Quanto tempo a gente saiu, né? Quase meia hora, 25 minutos que a gente saiu. Eu ainda não tô conformada, eu tô com raiva de mim mesma, sabe por quê? Porque eu não dei um tapa na cara dessa mulher. Eu não sou assim, gente, eu não sou gente que gosta de brigar, eu não sou gente que gosta dessas coisas assim, mas sabe, essa mulher de verdade me encheu o saco, tanto que eu tô pensando assim, por que que eu não falei alguma coisa, por que que eu não meti o tapa na cara dela, por que que eu não falei pra ela se comportar igual gente, pra ela falar igual gente, por que que eu não falei isso, sabe? Aí depois eu fico pensando assim, por que que eu não fiz isso, por que que eu não fiz aquilo, e ela tomara que esse dia termine bom hoje, porque eles já encheram demais o meu saco, já encheram demais o meu saco. Pessoal, já tem muito tempo que a gente saiu do hospital, agora eu tô mais calma, porque o Serkan comprou doce pra mim. O Serkan comprou doce pra mim comer, agora eu tô mais calma, gente. Mas eu ainda tô com raiva e rancor dentro do meu coração. Nunca vai passar. Hoje é meu aniversário, gente. Eu falei pra vocês já 25... Hoje é 27 de junho, tô completando 25 anos. Tô melhor, gente. Obrigada, bebê. Minha amiga Odileia tá pra chegar em casa já. Se não é que ela já chegou. A gente passou o dia todo nessa droga de hospital, pra fazer nada, só pra passar raiva. Da vizinho tá lá capotado ainda. Tá firmando. Oi, pessoal. Como vocês estão vendo, a gente já chegou em casa, a gente já jantou. A gente tá muito feliz que a Alemanha perdeu pra Coreia e está eliminado das Copas, da Copa do Mundo. E agora deve estar vendo meu presente, né, Dami? Uau! Uau! Ai, que bonito! Ai, não precisa trocar, não! Que bonita! Bonita, não precisa mudar, não! Como? Não sei se vai dar, não. Vai dar? Ó, por cima. Peraí, deixa eu mudar lá, peraí. E aí, pessoal, o que vocês acharam do meu vestido novo? Bonito, Davi? Me presente de cabelo roda. Hã? Você comprou presente pra mim também? Não, vai chegar quando eu pago. Só pra vela, Davi! Parabéns pra você! Dessa data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Viva! Viva! Deixa eu assaltar agora. Já, Davi? Um, dois, três e... Já! Foi isso! Uau! Peraí, vem, filho! É, pessoal, a gente esqueceu de comprar a vela, que a gente colocou a vela junto com o bolo quando compra aqui, mas a gente esqueceu de pedir, gente, se você quer, esqueceu de pedir. Então, eu tô usando a velinha de dois aninhos do Davi. Porque isso tá fazendo dois aninhos. Você tá fazendo dois aninhos. Imagina que tem um cinco aqui do lado. o que você vai falar? Fala, fala... Fala, fala... Quando começar as aulas, acho que o mais importante é ter paciência. Pois é, pessoal, foi esse nosso vídeo de hoje. Foi um dia muito, assim, de altos e baixos, né? Comecei o dia passando raiva e, finalmente, o meu dia acabou feliz. A minha amiga veio pra cá, a gente cantou parabéns, comeu, jantou. E o Brasil passou de fase também. Foi muito bom. Né, Viva? Também. Mas eu tô muito... Parabéns, Viva. Obrigada, Viva. Mas eu tô muito cansada também, gente. O dia foi muito corrido, sabe? Tô precisando deitar e descansar agora um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, pessoal? Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.